Ser livre, sobrenatural, quanto mais livre, mais você se movimenta, mais você se aproxima daquilo que Deus tem. O mês de agosto chegou com novos começos. Seja livre para viver os sonhos de Deus para a sua vida. A liberdade do novo pacto, ser livre do novo pacto, te torna prisioneiro, porque o reino de Deus é a contramão desse mundo. Nós somos livres quando nos tornamos prisioneiros de Cristo. Nós somos fortes quando nós somos fracos. Nós ganhamos quando nós perdemos. Só através da cruz nós somos livres. E ser livre sobrenatural é viver sob o comando da voz de Deus. Porque quem é livre tem a suficiência em Deus. Produz vida onde está. Não é para Deus te tirar do lugar que você está. É para que primeiro você seja livre. E aí eu e você possamos dar ordem. Lugar, transforme-se. Lugar, seja restaurado. Nós somos aqueles que somos livres no nosso interior e mudamos as realidades no exterior. Deixe o Senhor te curar. Deixe o Senhor arrancar a deslealdade de dentro de você. Deus tem nos chamado para sermos sucessores leais. Sabe como é que a terra vai ser transformada e restaurada? Através de homens e mulheres de Deus que foram curados da deslealdade. Olá, família sonho de Deus. Eu sou a pastora Flávia e essa semana a agenda está comigo, hein? E lembrando que nós estamos no mês de agosto ainda com a palavra ser livre sobrenatural para viver novos começos. Isso quer dizer que nós precisamos estar sensíveis e atentos à voz do Espírito para viver cada propósito que Ele já estabeleceu no seu coração. E falando em novos começos, a turma do Renovo já começou e tem sido um tempo impactante. Veja só. Olá, eu sou a pastora Jéssica e eu vim aqui hoje para contar para vocês um pouco da minha experiência no Renovo. Bom, quando eu comecei o Renovo eu não tinha noção de tudo que eu ia viver. Quando eu comecei a fazer o Renovo, na primeira aula eu nem sabia o que colocar. Mas na segunda aula eu já vi que tinha muitas áreas da minha vida que estavam em escuridão, estavam guardadas. Áreas que eu preferia não mexer, que eu achava que estavam resolvidas, mas não estavam. Eu não tinha noção quanto meu perfeccionismo me fazia me encaixar em lugares, em ambientes e não pertencer. E hoje eu não me encaixo mais, eu pertenço. Mas o Renovo foi essa ferramenta que começou a trazer luz e começou a trazer cura, trazer libertação. E eu posso dizer que o Renovo é libertador. O Renovo transformou a minha vida. E eu quero te convidar, se dê essa oportunidade de ser livre para novos começos. E seja renovado. E a boa notícia é que você pode saber mais desse projeto no aplicativo do Sonho ou se inscrever no Balcão de Informações ou na Secretaria da Igreja. E nós temos também uma ferramenta poderosíssima, que é o Altar Familiar. Onde na sua casa, juntamente com a sua família, você pode se reunir para erguer um altar de adoração ao Senhor. E é muito simples. Basta você baixar o PDF pelo aplicativo do Sonho. Altar Familiar. A família edifica e o Senhor abençoa. E olha só a agenda da semana. E na segunda-feira, Altar Familiar, Efatá Presencial e para as mulheres, o estudo do livro. Quarta, tem Célula dos Jovens. E quinta, abrindo o mês de setembro, Culto de Homens. Sexta, Intercessão. E sábado, Santa Ceia. E no domingo, o nosso Culto de Adoradores, às 10h e às 19h. E nós temos uma super novidade. Olha só o que vem por aí. Para mim, uma das maiores forças é quando o nosso cérebro e o nosso coração se juntam. Quando você sente e fala a mesma coisa que você sente. Isso é uma força fantástica. E isso ativa o mundo espiritual, o mundo quântico, para trazer para você aquela resposta. Eu e você, em algumas horas da nossa vida, usamos o poder que Deus nos deu e usamos a habilidade que Deus nos deu e trazemos dores para a nossa vida. Um encontro com o sobrenatural, um encontro com Jesus faz o que? Realinha a nossa força. É tão incrível, porque quando você come gigantes, você vai ter a força dos gigantes. Quando você vence os obstáculos, você vai ter a força daquele obstáculo. Quando você vence aquela crise, você vai ter a força daquela crise. Mas é uma escolha aonde a nossa energia vai estar, aonde o nosso foco vai estar. Naquilo que nos paralisa ou os obstáculos serão um degrau para nós subirmos. Serão pão para comermos e ficarmos mais fortes. E eu vou ficando por aqui, desejando a você uma ótima semana. Uma semana de novos começos. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau.